A paz do Senhor Jesus, trago a resposta dos céus para o teu coração, nesse exato momento. Tem coisas que não acontecem porque não é o tempo. E tem coisas que não acontecem porque o inferno prende. A batalha espiritual, ela tem um intuito. E o intuito dela é prender. Só que Deus, ele manda falar algo muito forte aqui pra você hoje. Pra você se acalmar. Pra você se aquietar. E Deus, ele está mandando você ficar em paz. Existe uma ansiedade, uma aflição em tua vida. Só que Deus está mandando você ficar em paz. Porque ele vai retirar o que está amarrando. Porque ele vai retirar o que está prendendo. Ele vai retirar da tua vida o que está travando. Muitas das vezes nós perguntamos ao Senhor porque ainda não aconteceu. Porque nós oramos, pedimos, esperamos. E não acontece nada. E tem coisas que a gente não sabe que estão ocultas. E Deus manda te dizer que ainda não aconteceu. Por causa do que está amarrando. E Deus falou assim pra você. Eita Deus. Por esses dias. Eu estou retirando. Meu Deus. Estou eu retirando da tua vida. Algo que é amar. Estou retirando dentro do cenário. De dentro do cenário. Algo que prende. Algo que aprisiona. Eita Deus. O inferno ele age de várias maneiras. E tem coisas que ele age pra não acontecer. Tem algo aí onde existe uma batalha espiritual instalada. Eita Deus. E que existe o intuito. E o intuito do inferno. É que não aconteça. E Deus manda te dizer. Que você vai ver acontecer uma obra de libertação. Em tua vida. Aonde as coisas que estão amarradas. Serão desamarradas. Aonde o que o inferno tem travado pra você. Ele abrirá. Você vai ver por esses dias. Muita coisa. Mudar. Você vai presenciar por esses dias. As coisas começarem a andar. Diante de uma vitória. Que não chega. Diante de algo. Que não muda. Diante de uma situação que você está passando. E que insiste em permanecer do mesmo jeito. Eu vejo alguém que chegou até aqui cansado de não sair do lugar. Eu vejo alguém que chegou até aqui cansado. De não ver da parte de Deus um posicionamento. E muitas das vezes tem coisas que você acha que você acha que é porque Deus não quer fazer. Tem coisas que você acha que é porque Deus não quer atender. Eita Deus de mistério. E Deus manda dizer pra você. Que existe. Eita Deus. Amarra-se. Existem bloqueios espirituais. Aonde prendem. Só que só prenderam até aqui. Aonde o inferno tentou segurar. Mas só segurou até aqui. Olha aqui pra mim. O inferno não gosta de crescimento. E aonde existe. Olha aqui pra mim. Presta muita atenção. Porque isso é forte. Aonde existe. Uma obra de libertação. Uma obra de crescimento da parte de Deus. Aonde existe uma promessa grandiosa. Pra ser concretizada. Eita Deus de mistério. O inferno vai querer aprisionar. O inferno vai querer afrontar. E o inferno sabe. O que está vindo pra tua mão. Eita Deus. O inferno sabe. O que Deus está pra confirmar em tua vida. Eita Deus. Por esse motivo. Amarras. Estão tentando interferir. Por esse motivo. Prisões. Estão tentando segurar. Só que prepare-se. Porque chegou o tempo em que Deus vai começar a desamarrar. Chegou o tempo em que Deus vai começar a soltar. Chegou o tempo em que o Senhor vai começar a confirmar. A promessa. Eita Deus. E diante da promessa. Eita Deus. Vai haver uma mudança muito grande na tua vida. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração. É você mesmo. Que não aguenta mais caminhar em círculos. Deus está falando com você mesmo. Que não aguenta mais. Vê. Eita Deus. O tempo passar pra todo mundo menos pra você. Vê as coisas se confirmar na vida de todo mundo menos na tua. Eu vejo alguém que chegou até aqui que ia estar cansado de perder. Eu vejo alguém que chegou até aqui que ia estar cansado. Eita Deus. De ver a situação permanecer igual. De continuar dentro dessa luta diária. Aonde você quer alcançar a vitória mas não consegue. Eita Deus. Deus. Deus fala contigo nessa hora e ele manda dizer pra ti. Começa tu a se preparar porque desse processo vou eu te tirar. Começa tu a se preparar porque o que não foi confirmado será. Começa tu a se preparar porque o que não aconteceu. Digo eu para ti. Acontecerá porque estou eu quebrando. A interferência. Que prende. Eita Deus você de caminhar. Que impede você de avançar. Eita Deus de mistério. Existe uma batalha espiritual oculta amarrando. Deus me revelou algo que tem amarrado. Eita Deus. Deus me revelou algo feito. Eita Deus. Pelo inferno. E que está escondida. Eita Deus. Aonde forças espirituais se concentram ali. Eita terra por trás de um sofá. Eita terra de mistério. Aonde eu vou visitar esse lugar e vou expulsar. Diz o todo poderoso. Eita terra de mistério. Diz o todo poderoso. Tem coisas que estão se concentrando dentro de um cenário. E o Senhor me revela aqui. Tem coisas que estão se concentrando. Eu vejo por trás de um sofá. Eita Deus. Algo onde toda a energia contrária do inferno tem se concentrado ali. Eita Deus. E o Senhor me revela. Que por esses dias. Tu vai ver uma leveza nesse ambiente. Porque o que é peso. O que é contrário. Eita Deus. O que são amarras. Que estão escondidas nesse lugar. Para refletir em tua vida. Deus vai começar a tirar. Eita Deus. Começa a tua profetizar a bênção nesse lugar. Começa a tua a partir de hoje. A abençoar os quatro cantos desse cenário. Porque tem um negócio contrário que vai sair. Tu vai ver as coisas começarem a surgir. Tem um negócio que vai sair. Eita Deus. E tu vai alcançar uma vitória dentro de uma situação. Que tu tem pedido a Deus pra te dar a vitória. Tu vai ver uma vitória sendo concretizada. Aonde há muito tempo tu espera a vitória. Aonde há muito tempo tu já espera que algo mude. Eita Deus. Deus me revelou o que é que prende. Deus me revelou o que é que trava. E você precisa abrir os teus olhos espirituais. E começar a confundir o inferno profetizando virada nesse lugar. Profetizando bênção. Porque vai haver, por esses dias, uma grande obra de libertação. E tu sabe que aonde existe obra de libertação o inferno trabalha. Eita Deus. Tu tá entendendo? Deus falava comigo hoje dentro de duas palavras aqui na Bíblia. A primeira palavra Deus me fazia lembrar. Eita Deus. Que o povo de Israel estava cativo lá no Egito. E que Deus, ele tinha um projeto sobre a vida do povo. O projeto era libertar o povo daquele lugar. O projeto de Deus pra o povo. Era levar o povo pra terra prometida. Eita Deus de mistério. Só que o faraó. Ele começa a observar que o povo estava crescendo. Ele começa a observar que o povo estava se fortalecendo. Porque ele sabia lá na frente o que Deus tinha sobre a vida do povo. Eita Deus. O inferno sabia o que Deus tinha sobre a vida do povo. E ele usa faraó pra quê? Pra tentar barrar o crescimento do povo. Pra tentar impedir. E a Bíblia vai dizer que o faraó bola um plano. Um plano de trazer sobre a vida do povo desgaste. Trazer sobre a vida do povo cansaço. Eita Deus. A Bíblia vai dizer que ele dá ordens pra que o povo fosse... Eita Deus. Sobrecarregado. Com cargas exaustivas de trabalho. Pra que o povo não aguentasse e perecesse. Perceba que antes mesmo do povo perceber que eles estavam crescendo... O faraó já tinha percebido. O inferno já tinha percebido. O inferno sabia. Eita Deus. O que Deus tinha pra o povo. Perceba que o povo teve que passar. Eita Deus. Por todo aquele bloqueio. Aquela prisão. Aquele aprisionamento. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais o faraó tentava aprisionar o povo com cargas exaustivas de trabalho. Mais o povo crescia. Mais o povo ficava... Eita Deus. Numeroso. Eita Deus. O Senhor também me fazia lembrar... Já outra passagem diferente dessa. Aonde Josué... Josué... Ele começa a perder as batalhas. E ele fica sem entender... Por que que estava perdendo as batalhas? Por que que não conseguia mais vencer a guerra? Vencer as batalhas? Ultimamente todas as batalhas do povo eram perdidas. E Josué começa a se desesperar. E Josué começa a se inquietar. E ele começa a orar ao Senhor e perguntar por que. Eita Deus. Ele começa a perguntar ao Senhor por que que não conseguia mais vencer aquelas batalhas. E Deus revela pra Josué... Que tinha algo dentro do arraial que precisava ser retirado. Tinha algo dentro do arraial que estava trazendo bloqueios. Tinha algo dentro do arraial que estava prejudicando. Que estava amarrando. Amarrando o povo de avançar. Amarrando o povo de alcançar a vitória. Então você entende... Eita Deus. Que tem coisas que é espiritual. Eita terra de mistério. A Bíblia vai dizer que depois que é retirado... Do arraial... Aquilo que era contrário... O povo volta a vencer as batalhas. E Deus manda dizer pra você... Que tem algo dentro do cenário... Tem algo aí dentro desse lugar... Tem amarrado. Eita terra de mistério. É espiritual. Não são objetos. É espiritual. A tua luta não é contra a carne, não. A tua luta não é contra o processo, não. A tua luta é espiritual. A tua luta é contra potestades. É contra principados. São laços do inimigo preparados... Para aprisionar. Para travar. Para que você não chegue... Aonde Deus quer que você chegue. Eita Deus. Lembra... Da história de Faraó. Eita Deus. O inimigo sabia... Que Deus tinha preparado para o povo... Coisas grandes. A terra que mandava leite e mel. Mas logo muito antes... Do povo saber o que estava por vir... O inferno já queria barrar o povo. E o inferno sabe... Do que está para ser confirmado dentro desse lugar. O inferno sabe do projeto de Deus sobre a tua vida. O inferno não quer que você tome posse... Do que Deus vai colocar na tua mão por esses dias. Eu vejo tempestades que têm se levantado. Eu vejo... Eita Deus. Desertos onde tu tem atravessado. Aonde tu está olhando... Tu está se sentindo já incapaz. Mas o Todo-Poderoso manda dizer para ti... Tu se prepara. Começa a tu a se preparar. Deus me trouxe aqui hoje... Como boca de Deus na terra. Para te dizer... Que algo vai ser mudado. Para te dizer que algo muito grandioso... Vai chegar na tua mão. Vai ser confirmado como vitória na tua vida. E que... Eita Deus... Eita Deus... Isso vai acontecer... Porque o processo de libertação... Sobre a tua vida... Começa hoje. Eita Deus... Eita Deus... Deus falou aqui comigo... Que tem alguém que chegou até aqui... Que você vai ver uma sequência de acontecimentos bons. Você vai ver uma série de coisas começarem a se cumprir aí... Aonde você vai saber... Que é Deus te dando vitória. Eu vejo as coisas que estão vindo sobre a tua vida... Eita Deus... Trazendo mudança para o teu cenário. Trazendo recebimento... De coisas grandiosas... E que não só é uma bênção não. Eu vejo três bênçãos aqui confirmadas. Tem três bênçãos... Que tu está para receber. Prepara o teu coração. Porque até hoje... O inferno tentou impedir você de acessar. E você ficou só na petição. Você ficou só na oração. Você ficou só na espera. Só que Deus... Ele manda dizer para você no dia de hoje... Que a tua espera vai acabar. Deus manda dizer para ti no dia de hoje... Que ele já está para fazer. Eita Deus... O que até agora não foi mudado. O que até agora não foi alcançado. O que até agora não foi revertido. Eita terra de mistério. A mão do Senhor vai reverter. Eu vejo o teu pé... Subindo um degrau. Eita terra de mistério. Tem um degrau que vai ser subido. E é o degrau da tua vitória. Eita Deus... Estou para concretizar por esses dias... Uma obra de libertação. E depois dela tem algo para mudar. Tem algo para acontecer. Diz o Todo-Poderoso. Portanto, se acalme. Eita Deus... Deus me revelou aqui... Tu está querendo entrar em aflição. Deus me revelou aqui alguém que já está como Josué. Porque tem coisas que tu já está olhando e está dizendo... Meu Deus, isso não é normal não. Meu Deus, esse atraso na minha vida não é normal. Eita Deus... Meu Deus, essas perdas não são normais. Esse empecilho, esse impedimento. Para que eu continue sempre lutando, isso já não é normal não. Isso já são coisas... Eita Deus... Já são prisões. Tem gente que já está sentindo. Porque existe batalha espiritual... Que elas se manifestam em todas as áreas das nossas vidas. A batalha espiritual, ela se instala... Em várias... Em diversas áreas da nossa vida. Que é para trazer impedimento. Que é para trazer empecilho. E Deus manda te dizer no dia de hoje... Levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida. Eita Deus... A tua vida vai andar. Algo que tu quer que aconteça e tu está lutando. Eita terra... Tu vai alcançar a vitória e tu vai receber. Tem algo que tu quer que aconteça. Tem algo que tu pede ao Senhor para fazer. Tem algo que tu espera que Deus mude. Tem algo que tu espera que Deus faça. Que é o Todo-Poderoso manda te dizer assim... Tu vai ver se concretizar. Eita terra de mistério. Alegra aí o teu coração. Porque o Todo-Poderoso te diz assim... Eu sei o que está por trás. Naquele canto daquele sofá. Eita Deus de mistério. Aonde forças espirituais contrárias. Aonde forças espirituais contrárias. Trabalham por trás daquele lugar. Eita Deus... Eita Deus... Se instalam ali. E trazem... Eita Deus empecilho. Deus me revelou aqui. Eita Deus... Um embaraço. Escondido dentro de um lugar. Eita Deus... E Deus vai tirar. Deus vai começar a tirar, viu? Vai sair. Vai sair... E você vai sentir... Quando sair. Eu vejo... O anjo do Senhor... Adentrando sobre a tua casa. Nos quatro cantos desse lugar... O anjo está passando... Com uma benção na mão. Ele está distribuindo. Meu Deus... Eita terra de mistério. Estou enviando... Diz o Todo-Poderoso. O anjo está distribuindo. Por cada cômodo desse lugar. Vitória, viu? Vitória. Eu vejo... O que ainda não aconteceu em tua vida. O que até agora foi motivo de espera. O que até agora foi motivo de demora. O que até agora... Eita terra! Tu quis que acontecesse... Tu lutou e tu não recebeu. Prepare-se. Deus vai colocar na tua mão aí... Algo grandioso. Eu vejo... Uma vitória muito grande. Eu vejo uma benção muito grande. Eita Deus! Eu vejo algo chegando que vai te alegrar. Eu vejo algo chegando que vai confirmar... Em tua vida... Uma saída... Eita Deus! De um deserto. É uma saída de um deserto. De um deserto que parece não ter fim. De um deserto... Eita Deus! De um deserto... De um deserto intenso pra você. Aonde as coisas... Elas travam. Elas bloqueiam. Elas impedem você de viver. Eu vejo você sorando. Tem coisas... Tem pessoas que ainda estão... Omissos. Deus me revela aqui pessoas que... Ainda estão assim. Por que é que não vem? Por que é que não acontece? Mas ainda não sabe a origem. Eu vejo pessoas que chegaram até aqui... Aonde você está dizendo assim... Meu Deus! O que é que acontece com a minha vida? Que eu oro tanto. Eu peço tanto. Eu espero tanto. Eu faço tudo... Que é pra fazer. Tudo que Deus manda. Eu ando no caminho certo. Mas o que acontece comigo? Que eu só... Eita Deus! Caminham pra trás. Tem pessoas que já estão percebendo isso... Mas ainda não sabem. E Deus manda te revelar aqui hoje. Existe... Uma obra de impedimento do inimigo. E o intuito... É que não aconteça. Só que agora. Por esses dias. Eita Deus! Eita Deus! Vai acontecer. Porque hoje... O Todo-Poderoso está entrando no teu cenário pra pirar. Meu Deus! Hoje o Todo-Poderoso está entrando no teu cenário pra varrer. Eita Deus! Eita Deus de mistério! Eu vejo o anjo do Senhor. Eita Deus! Derramando... Eita Deus! No meu ver é como se fosse um copo d'água. Eita terra de mistério. Por trás de um sofá. Aonde algo vai sair. Aonde algo vai sair. Eita terra! E a visão que Deus me dá aqui... É do anjo do Senhor derramando e distribuindo em toda casa. Benção! E você vai sentir, refletir em tua vida o que está acontecendo hoje. Hoje tem algo sobrenatural acontecendo dentro desse lugar. Hoje tem algo sobrenatural acontecendo, hein? Eita Deus! Dentro da tua casa. Aonde a tua vida vai andar. Aonde coisas que tu está olhando e tu está dizendo... Meu Deus! Por que não acontece? Meu Deus! Por que que esse deserto não passa? Meu Deus! Por que que o Senhor não me tira desse lugar? Deus manda te dizer... Vai sair. Tu vai sair desse deserto. Te prepara. Te prepara porque Lodebar vai ficar pra trás. Te prepara porque é tempo de cantar. Te prepara porque é tempo de ver se concretizar. Eita Deus de mistério. Eu vejo alguém aqui que finalmente... Vai tomar posse. Eu vejo algo liberado no teu nome. Meu Deus! Tem uma liberação hoje. Onde o anjo do Senhor está descendo e liberando. E Deus manda dizer pra ti... É no teu nome. Deus manda dizer pra ti... Eu estou deixando no teu endereço. Eu estou deixando na tua porta. Eita terra de mistério. E depois disso tudo vai mudar. E depois disso tu vai ver... Eita Deus! Essa luta terminar. Depois disso esse deserto vai ser deixado pra trás. Prepare-se... 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 Eita terra! Pra sair de vez... Pra sair de vez... Dessa situação... Prepare-se... Pra se despedir de um deserto que já dura anos... Eita Deus! Deus me mostrou o número 5 aqui. Pra alguns é 5 anos de deserto e pra outros são 5 meses. Deus manda dizer pra ti. O inferno pode até ter projetado... Eita Deus! Trabalhar de forma contrária nesse lugar. Diante de coisas que foram... Eita Deus! Esperadas. Diante de coisas que foram oradas... E tu ainda não recebeu resposta. E diante do que o inferno tem prendido. Digo eu para ti, diz o Todo-Poderoso... Vou eu começar a soltar. E nas tuas mãos chegará uma resposta. Nas tuas mãos... Eita terra! Três bênçãos vão ser confirmadas. Aonde o teu desespero terá fim. Aonde a tua angústia será cessada. Aonde o teu pranto... Eita Deus! Vai acabar... O Todo-Poderoso manda dizer pra ti... É tempo em que eu vou começar... Eita Deus! A confirmar... É tempo em que eu vou começar a desbloquear... Tem algo aí que tu vai receber. E vai mudar três áreas da tua vida. Deus me revelou aqui hoje... Três áreas da tua vida sendo mudadas. Uma área é uma área que falta algo. Outra área é uma área que tu tem chorado. E outra área é uma área onde é um sonho que tu quer que seja concretizar. Prepare-se. Prepare-se porque o Todo-Poderoso me trouxe aqui hoje pra decretar... Sobre a tua vida... Vitória. Essa palavra liberada é a palavra do decreto da tua vitória. Aonde tu vai receber essa palavra... E tu vai ver que a partir de hoje... Tudo vai começar a se concretizar. Tudo vai começar a ser confirmado. Porque Deus está te trazendo... Trazendo sobre a tua vida uma obra de libertação. Você está livre, viu? Alegra o teu coração e se acalme. Você está livre. Tem libertação dos céus... Chegando sobre a tua casa. Libertação dos céus... Adentrando sobre o teu endereço. E Deus manda dizer pra ti... Estou confirmando. Eita, Deus. E te tirando de uma longa espera. Te tirando desse deserto. Estou te arrancando da terra de Lodebar. Eita, Deus. Aonde muitos... Não vão conseguir entender. Mas aonde vou eu. Eita, Deus. Te fazer... Cantar vitória. Amém? Aos mãos chegaram até o fim do vídeo. Não esquece. Deixe aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração. Pra que eu possa te inserir nas minhas intercessões. Deus te abençoe.